Olá pessoal! Uma máquina como esta pode produzir até 55 mil caixas de fósforos por hora. Para fabricar essa enorme quantidade de palitos, são necessárias toneladas de madeira. Mas como exatamente os palitos acendedores são feitos? É o que vamos ver neste vídeo, desde a matéria-prima até a embalagem final. O palito acendedor que conhecemos hoje, foi inventado pelo químico John Walker em 1826, sua invenção revolucionou a maneira como as pessoas acendiam fogo. Antes do desenvolvimento do palito acendedor, as pessoas usavam métodos mais primitivos, como pedras de isqueiro, fricção e outras técnicas para acender fogo. Os palitos acendedores, conquistou cozinhas em todo o planeta, tornando-se um aliado indispensável para gerar chamas instantaneamente. Basta friccionar a cabeça do palito contra a superfície abrasiva da caixa de fósforo para iniciar o fogo. A vida de qualquer palito começa em um tronco de madeira. Nessa fábrica, mais de 550 troncos de madeira são derrubados todos os dias. Cada tronco se transformará em 400 mil palitos acendedores. O processo de fabricação começa com a matéria-prima proveniente das plantações de álamo. O álamo é uma madeira leve, fácil de moldar e queima bem. No entanto, antes de começar a produzir os palitos, é necessário remover a casca dos troncos, pois ela é muito frágil para ser transformada nos palitos de qualidade. Os troncos passam por um processo de desbaste para eliminar partes indesejadas, como galhos e casca. Em seguida, eles são classificados de acordo com sua qualidade e tamanho. Os troncos desbastados são cortados em blocos menores para facilitar o processamento posterior. Normalmente, os troncos utilizados têm 3 metros de comprimento, mas são muito grandes para as máquinas de tratamento. Portanto, uma serra circular os reduz a 60 centímetros de comprimento. Esses blocos se tornam a matéria-prima principal para a produção dos palitos acendedores. Antes de serem transformados em palitos, os troncos selecionados passam por uma inspeção detalhada para garantir que atendam aos padrões de qualidade estabelecidos. Aqueles que não atendem aos requisitos específicos são descartados. Após completada essa etapa, os blocos de madeira estão prontos para serem transformados em lâminas finas, que serão utilizadas na fabricação dos palitos. Esse processo de laminação envolve converter os blocos de madeira em lâminas com 2,25 milímetros de espessura, que servirão como base para os palitos acendedores. Os blocos de madeira são introduzidos em uma máquina laminadora, um equipamento especializado projetado para processar a madeira e produzir essas lâminas finas. Antes de iniciar o processo, é crucial garantir que a máquina esteja corretamente ajustada para obter tiras uniformes que se transformarão em palitos consistentes. Os parâmetros da máquina cortadora, incluindo a velocidade de corte e a distância entre as lâminas, são ajustados para garantir eficiência e precisão. Em seguida, as lâminas de madeira são agrupadas em uma máquina cortadora de palitos. Em seguida, essa máquina faz cortes precisos na medida exata dos palitos acendedores. Essa máquina é capaz de cortar 15 milhões de tiras a cada hora. Durante o processo de corte, são realizados controles de qualidade para verificar a uniformidade das tiras resultantes. Após o corte, as tiras passam por um processo de secagem. Isso reduz substancialmente a umidade natural da madeira, evitando que as tiras se deformem ou quebrem. Essa etapa, não apenas prepara madeira para receber os produtos químicos na cabeça do palitos, mas também garante uma ignição uniforme e controlada. A madeira deve perder a quantidade certa de umidade para queimar bem, sem se tornar frágil. Uma vez secas, as tiras passam por um processo de polimento, onde são finalizadas e quaisquer lascas indesejadas são removidas. Após passarem pelo processo de polimento, as tiras de madeira estão prontas para se transformarem em acendedores. No entanto, antes disso, é necessário garantir que cada palito seja idêntico. Para alcançar esse objetivo, uma cinta transportadora de metal alinha os palitos e os deixa cair em pequenos orifícios. Cada palito deve acender na primeira tentativa. Para garantir a ignição confiável, a ponta de cada palito é revestida com parafina. Em seguida, os palitos passam por um tratamento químico essencial. Nesse processo, uma mistura de produtos químicos é preparada, incluindo sulfeto de antimônio, clorato de potássio e cola. Apesar de ser chamado de palito de fósforo, não contém fósforo na ponta, mas sim na lixa na lateral da caixa de fósforo. A cada hora, 300 litros dessa mistura são produzidos para fixar nas cabeças dos palitos. Os palitos de madeira de álamo são mergulhadas nessa mistura química. A duração da imersão e a quantidade de produto absorvido pelos palitos são cuidadosamente controladas para garantir uma aplicação uniforme dos químicos. Durante a imersão, os palitos absorvem os químicos da mistura, permitindo que os componentes reajam com a madeira e formem uma camada inflamável na superfície dos palitos. O tempo de imersão e as condições ambientais são rigorosamente monitorados para garantir uma reação química completa e uniforme em todos os palitos. Após a imersão, os palitos são retirados da mistura química e o excesso de líquido é drenado. Se fossem colocadas imediatamente na caixa, as cabeças pegajosas dos palitos ficariam grudadas. Portanto, são colocados em máquinas contínuas, que essencialmente funcionam como secadores para os palitos recém-fabricados. Após o processo de secagem, que dura cerca de 40 minutos para eliminar a umidade e fixar quimicamente a camada inflamável nas cabeças dos palitos, realiza-se uma inspeção de qualidade para verificar se cada palito acendedor foi adequadamente tratado. Os acendedores que não atendem aos padrões de tratamento químico são descartados. Uma vez que as cabeças estão secas e os palitos terminados, já podem ir para o setor de embalagem. No entanto, antes disso, as caixas de fósforo são fabricadas. O material utilizado para essas caixas é geralmente papel ou cartão. As folhas de papel são cortadas em tamanhos adequados para a fabricação das caixas. A qualidade e espessura do papel podem variar conforme as especificações do design. As folhas de papel passam por um processo de impressão, onde os designs, informações do produto e a marca distintiva são aplicados. Depois da impressão, as folhas passam pelo processo de laminação. Durante o processo de laminação, uma camada de material laminado é aplicada sobre o papelão ou cartão, conferindo-lhes resistência, durabilidade e proteção contra a umidade. Com uma ampla gama de acabamentos, como o brilhante fosco, as embalagens laminadas podem se adaptar a diversos estilos e necessidades. Amplamente utilizada em várias indústrias, as embalagens laminadas não só protegem os produtos, mas também fortalecem a identidade da marca. Após o processo de laminação é hora de aplicar o agente de fricção. Dextrina, fósforo vermelho, trissulfeto de antimônio e vidro moído, são os materiais químicos que compõem a lixa das caixinhas de fósforo dos palitos acendedores. Apesar de chamar os palitos de palitos de fósforos, o produto químico fósforo não vai nos palitos, e sim nas caixinhas. O agente de fricção é aplicado geralmente durante a fase de impressão ou revestimento das caixas. Existem diferentes métodos para colar o agente de fricção nas caixas, mas um dos métodos comuns é o uso de máquinas especializadas que aplicam o agente de fricção de forma precisa e uniforme ao longo da superfície externa. O sistema de colocação do agente de fricção que envolve uma bandeja na parte superior, onde o agente é despejado sobre a impressão, é conhecido como sistema de aplicação por gravidade ou por gravidade assistida. Nesse sistema, o agente de fricção é armazenado em uma bandeja ou reservatório localizado acima. Quando é acionado, o agente de fricção é liberado da bandeja e despejado sobre a superfície da impressão que estão passando pela linha de produção. O sistema de aplicação por gravidade é relativamente simples e eficaz, sendo comumente usado em linhas de produção de caixas de fósforo. Após a impressão, as folhas de papel são levadas às máquinas troqueladoras, que cortam as formas específicas das caixas de fósforos. Essas máquinas criam as formas e vincos necessários para a estrutura tridimensional da caixa. As folhas cortadas são então dobradas e coladas para formar a caixa. Durante esse processo, adesivos são aplicados para unir as abas e garantir a integridade da caixa. Também são feitos cortes adicionais para criar as gavetinhas onde os palitos acendedores serão inseridos. Esses cortes são precisos para garantir que os palitos possam ser retirados facilmente e que a caixa se feche de maneira segura. Uma máquina automática de fabricação de caixas de fósforos, a partir de rolos de papel, pode produzir até 55 mil caixas por hora, através de um processo de corte de alta velocidade. As caixas aguardam no final da linha de produção contínua, enquanto os palitos acendedores são colocados nas gavetinhas que são empurradas em direção às caixas, criando várias caixas de fósforos por segundo. Um trabalhador é responsável por revisar a esteira transportadora, onde centenas de caixas de fósforos passam a cada minuto. Esse trabalhador acende aleatoriamente alguns fósforos para garantir que o lote atenda aos padrões de qualidade. Quando friccionamos o palito acendedor contra a lixa da caixa de fósforo, esse atrito gera ignição. O calor inicia uma reação entre o sulfeto de antimônio e o clorato de potássio presente na cabeça dos palitos, fazendo com que a cabeça se acenda e comece a queimar. Após a conclusão da produção dos palitos e das caixas de fósforos, o produto chega ao setor de embalagem, onde é embalado em plástico ou papel, e preparado para distribuição. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Abraço!